Bom gente, hoje a gente vai dar uma pincelada aqui sobre a anatomia do sistema auditivo. Nós podemos visualizar a orelha externa, nesse slide, com as suas principais estruturas que podem ser mostradas nessa orelha em 3D. Temos a hélice, os ramos da antélice, a fossa triangular, o tubérculo auricular, a cavidade da concha, o trago, o antrago e o lobo da orelha. Vale ressaltar que há mais estruturas, zonas da orelha, que podem ser melhor visualizadas na orelha de verdade ou no ato de anatomia. Aqui nós podemos ver a orelha externa completa do sistema auditivo, que seria a orelha e o meado acústico externo. Podemos também visualizar a orelha média, que é composta da cavidade timpânica, a membrana timpânica, os ossículos da audição e a tuba auditiva. Aqui podemos ver os ossículos auditivos, o labirinto coclear e o vestibular, que fazem parte da orelha interna. Esse é o labirinto membranáceo, que foi citado. E a gente também tem o labirinto ósseo, que é composto pelo vestíbulo, os canais semicirculares, a cócla e o meado acústico interno. Todos esses sistemas estão dentro do osso temporal. Temos aqui a cócla, como eu havia citado, o nervo vestíbulo coclear e o músculo tensor do tímpano. Nesse novo slide, podemos visualizar o ramo vestibular do nervo vestíbulo coclear, aqui o ramo coclear, a membrana da cócla, o músculo tensor do tímpano, o estribo, o martelo, que tem a íntima relação com a membrana timpânica, a bigorda. Aqui seria a janela do vestíbulo, vocês podem ver que o estribo está intimamente relacionado com ela, que vai gerar estímulo sobre o sistema membranáceo vestibular. O anel fibrocartilagínio, fibrocartilaginoso, está situado aqui. No próximo slide, podemos ver com melhor nitidez as estruturas que envolvem os ossículos da audição da orelha média. Temos o corpo da bigorna, o ramo curto da bigorna, o seu ramo longo, o estribo, a articulação incudo estapedial, a articulação incudo malar, que é a articulação entre o martelo e a bigorna. Temos a cabeça do martelo, que é essa estrutura, o processo anterior e o manubro do martelo, que tem a intimidade maior com o tímpano, a membrana timpânica. Como podemos ver nesse slide, a estrutura que eu tinha citado, que é o manubro do martelo, ele interage com a membrana timpânica. Temos o músculo tensor do tímpano, o ligamento lateral do martelo, o superior, o superior da bigorna, o ligamento posterior da bigorna, o músculo estapédio e o anel fibrocartilagínio. Essas estruturas todas participam, direto ou indiretamente, no processo de audição, ou por estabilizar os ossículos no local, ou por permitir a manutenção da tensão correta, para que haja a transdução do sinal mecânico em elétrico. Aqui podemos ver o osso do vestíbulo, o aqueduto vestibular, podemos ver os ossos, o osso que envolve os canais semicirculares e o osso da cóclea, o vestíbulo coclear normalmente. Como podemos ver anteriormente, que eu já havia citado, a janela do vestíbulo está citada aqui, os canais semicirculares, o aqueduto do vestíbulo, posteriormente, nesse porte, e a cóclea. Agora nós podemos ver a membrana da cóclea, você vê essa região aparecendo no caracol, o nervo nuclear, que está aqui, situado em amarelo, com essas pequenas fibras, o saco vestibular, o trículo, a ampola membranácea anterior, a ampola membranácea posterior, que está aqui, você pode reparar que posterior, desemboca no ducto semicircular posterior, a anterior, o semicircular anterior. E ambas, depois, terão relação com o ducto semicircular lateral, que ele vai pegar a ampola membranácea anterior. A posterior não tem tanta interação com ela, não. E aqui nós temos o ducto endolifático. Muito obrigado, até a próxima.